O pesquisador Paulo Romeiro, que é advogado do Instituto Polis, conselheiro municipal de habitação em São Paulo, fundador e membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e atualmente é mestrando em Direito Urbanístico e Ambiental pela PUC de São Paulo. Pesquisador Paulo, do Instituto Polis. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui e poder debater com vocês, conversar um pouco sobre esses desafios que se colocam em frente a essa possível exploração do pré-sal no litoral paulista. Então, primeiro eu queria falar que a minha fala tem bastante pontos de contato com a fala da Ingrid. Desculpa, o tema é o mesmo, as visões são parecidas. Então, se tiver alguma coisa repetida, mas acho que algumas questões, a gente tenta aprofundar um pouco, discutir um pouco na ótica da gestão pública também, local e regional, que eu acho que é fundamental para a gente compreender o processo que vai se dar lá. Então, o tema da nossa mesa é cidades e meio ambiente, como conciliar-los com a exploração do pré-sal. Acho que é preciso dizer que no litoral paulista, eu estou trabalhando sempre dentro desse estudo, até que a Ingrid mencionou, que estudou de Peruíbe ao Batuba, os 13 municípios, sem pegar o litoral sul, o sul de São Paulo lá, mas quase todos os municípios paulistas. Eu acho que, primeiro, é importante mencionar que a conciliação das cidades e meio ambiente hoje no litoral, independente do pré-sal, já é um desafio. Acho que eu vou tentar falar um pouco o que a gente encontrou lá, quais são os dados que a gente viu, o que é esse território hoje, principalmente marcado por uma questão histórica, que eu acho que a Ingrid já mencionou, de certa forma, não especificamente com esses termos, mas que trata de um lugar onde pessoas vivem, moram, têm suas vidas, suas dinâmicas sociais, políticas, econômicas, notadamente marcadas por interesses nacionais e internacionais, sem qualquer debate sobre a relação, o impacto desses interesses, de fazer com esses interesses valerem o território, com os interesses locais e a qualidade de vida dos cidadãos. E aí, obviamente, eu estou falando basicamente do histórico cadeia petroquímica e do turismo de veranismo, que são os setores econômicos predominantes nessa região do nosso litoral. Então, eu acho que, eu vou tentar mostrar bem brevemente alguns slides que mostram o que a gente diagnosticou em relação ao litoral, esse território hoje, e desde então já demonstrar o quão grande é esse desafio em conciliar essa questão do meio ambiente e cidade com o pré-sal, mas com esse significado do empreendimento desse tamanho, do empreendimento nacional e até internacional desse tamanho. Então, eu acho que o primeiro ponto que precisa destacar, só para lembrar, esses mapas todos estão disponíveis no site desse projeto, que é o www.litoralsustentável.org.br, assim como todos os diagnósticos, todos os levantamentos, está tudo lá. Então, nem precisa depois, talvez, querer a apresentação, está bem fácil de downloadar, tem tudo bem disponível. Talvez até aberto os layers para poder trabalhar em outros, ou se não tiver, se quiser pedir, a gente pode mandar também os layers abertos. Então, eu acho que o primeiro ponto que precisa destacar é a falta de terra, a falta de oferta de terra para a realização desse grande empreendimento que é o pré-sal na região, considerando aí os 64,25% dos territórios inseridos em unidade de conservação. Eu não estou nem aqui contando as APPs hídricas, as leis da Mata Atlântica, eu estou falando apenas das unidades de conservação, o Parque Estadual da Céu do Mar, as APAS Marinhas e outras unidades de conservação existentes na região. A área verde é toda a área considerada nesse estudo. O preto é a mancha urbana. Então, o que em tese sobraria para a gente ter algum debate, que as áreas que a gente considerou as áreas de monitoramento, as áreas que a gente deve ter um olhar específico, são essas áreas brancas, que é muito grande, principalmente em Caraguatatuba e Itanhaém, como vocês podem ver facilmente aí no mapa. Então, acho que um grande desafio, a princípio, considerando toda a disputa do território que já ocorre naquela região do Brasil, é a falta de oferta de terras, que se agrava, e aí um segundo mapa, pela característica de ocupação histórica dessa região, que são as casas de veraneio, ou seja, a chamada segunda residência. Aqui esse mapa ilustra, em laranja, os domicílios de uso ocasional, que tomam grande parte do território do litoral, muito em Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, é bastante relevante isso, praticamente só tem segunda residência. E a cor mais escura são os assentamentos precários. Então, desde já mostrar, e aí o próximo... Eu vou passar bem rápido, porque acho que isso não é o central do processo, mas é tentar mostrar como a situação já é difícil, como já existe um desafio hoje no litoral, independente de pré-sal, independente de gestão desse território, e o pré-sal, obviamente, traz oportunidades, mas o risco é muito grande de agravamento dessa situação, como eu vou tentar pontuar depois. E aqui, domicílios que têm cobertura de abastecimento de água e coleta de esgoto. O primeiro de cima é o abastecimento de água, um pouco maior, as manchas vermelhas são onde tem e as amarelas onde não tem. Obviamente, tem alguma distorção por conta de unidades de conservação aqui, mas está muito claro o quão deficitário, no mapa de baixo, é a rede de coleta de esgoto nesse litoral. E vai mostrando a precariedade já existente lá. E aqui é o mapa do valor adicionado, é uma medida de riqueza, eu não sou economista, não conheço bem, talvez alguém possa especificar depois, é como se fosse um PIB, mas um pouco diferente, não sei se estou falando alguma coisa errada, mas o que eu queria mostrar nesse mapa, que era especificamente a desigualdade regional na região, que vai apontar claramente para um caminho de gestão, é uma necessidade de um reforço, de uma gestão, olhando para essa situação, para que isso não se repita, que é uma tendência, obviamente, com o processo desse grande empreendimento, que é o pré-sal, da implantação dele. Então, dá para ver o quão Santos e Cubatão são as cidades que mais têm esse valor adicionado, a produção de riqueza, e São Sebastião como um polo lá no litoral norte também é bastante importante. E aí, fazendo um diálogo até com o que a Ingrid falou, é engraçado São Sebastião, São Sebastião é um dos municípios, em tese, mais ricos de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e se você conversa com as pessoas lá, a população não consegue enxergar onde está essa riqueza. Então, ninguém consegue ver, ninguém consegue acessar, e Cubatão, ela está comentando aqui a mesma coisa, mas é muito peculiar isso. Um dos municípios mais ricos do Brasil, a população não conseguiu ver de forma alguma isso. Aqui é o mapa do déficit habitacional e assentamentos precários, ou seja, a produção de riqueza, isso é bastante importante. Acho que a gente não pode deixar que essa oportunidade passe. Esse mapa mostra que a produção de riqueza em Cubatão e em Santos não gerou inclusão sócio-territorial. Mesmo sendo os municípios mais ricos da região, assim como São Sebastião no litoral norte, eles têm alto grau, até maior que nos outros municípios, de déficit habitacional, de assentamentos precários, e o mapa que eu não trouxe aqui, mas que acho que valeria a pena depois vocês buscarem, também de informalidade no emprego, considerando até percentualmente. Cubatão, por incrível que pareça, tem um grande percentual, percentualmente falando, não estou falando números absolutos, de trabalho informal, que eu acho que é um outro dado que demonstra exatamente essa incapacidade nossa de fazer com que a riqueza se transforme em bem-estar, como a Ingrid está falando, passe para a coletividade mesmo. Aqui são os mapas dos gargalos viários e empregos. Está aqui o mapa de emprego formal, mas ele não mostra a informalidade. Eu tinha um com umas pizzinhas dos percentuais que eu não trouxe. Mas tem lá no site, e é bem, acho que dá para entender o que eu quis dizer. Obviamente que o modelo rodoviarista brasileiro é um dos elementos que traz um grande desafio. Notadamente, as pesquisas de origem e destino que foram realizadas nessa região mostram que o sistema viário existente foi criado, pensando-se num deslocamento local, e são grandes estradas, avenidas intermunicipais. Então, quem transita hoje na Baixada Santista sabe, e também no Litoral Norte, mas principalmente na Baixada Santista, sabe o quão complexo, o quão complicado está o trânsito hoje. Também para escoamento da produção, a Super Safra mostra claramente isso. As grandes, aquelas fotos que a gente vê nos jornais com grandes filas de caminhões, ali na entrada do Porto de Santos. Aqui estão os mapas dos grandes projetos. Eu não vou entrar em detalhes, porque acho que não temos muito tempo, mas a duplicação da Tamoes, a duplicação do Tebar, a duplicação do Santos, a ideia de botar um aeroporto em Itanhaém. Tem uma série deles que não necessariamente vão ocorrer, mas que há um debate, e há um debate grande sobre isso. E eu acho que uma das questões centrais desse processo todo é o debate sobre a implantação desses grandes empreendimentos de impacto. De como vai ocorrer, com que compensações, com que forma de mitigação, e se realmente eles são interessantes para o Brasil, para a população que vive naquela região, e a que custo a gente deve trabalhar isso. Então, chegando lá no ponto nevrálgico mesmo da nossa discussão, eu fiz questão de colocar alguns dos possíveis impactos, porque é impossível, obviamente, você tentar exaurir, tentar compreender o que pode acontecer com esse tipo de... Então, a valorização imobiliária, a Ingrid já comentou bastante, que gera, obviamente, a expulsão da população de baixa renda e uma pressão muito grande nas áreas de preservação ambiental. Isso já ocorre hoje por conta da questão da segunda residência, da ocupação por domicílios ocasionais de grande parte do território e das áreas que o mercado imobiliário tem interesse no mercado formal de terras, que faz com que a população de baixa renda não tenha opção de moradia mesmo em Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, principalmente, não tem nenhuma condição. Então, acabam sempre estando do lado de lá da pista, fazendo pressão nas áreas de preservação ambiental, nas APPs hídricas, nos topos de morro, nas áreas de alta declividade. Um estranglamento do sistema viário, é óbvio, o aumento da demanda de circulação de pessoas e de mercadoria e tudo isso, obviamente, que como ele já está estrangulado, vai ocorrer ainda mais. Degradação ambiental, maior demanda por serviços, que é óbvio, a degradação ambiental, maior demanda por serviços públicos sem a correspondente oferta. E muitas vezes, esses casos, isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu acho que quando a gente está falando de um empreendimento, e eu acho que é interessante, eu não vou poder estar, mas não sei se foi de manhã, mas a mesa da pessoa que vai apresentar sobre Macaé. Não tem alguém que vai apresentar o caso de Macaé? Então, caiu. Porque na programação preliminar, acho que tinha. Eu acho que é muito importante a gente analisar bem o que ocorreu nesses lugares. Porque uma das questões muito tremendas que vai acontecer, que é como eu falo a sua ponta do iceberg, é o aumento da violência, a diminuição da qualidade de vida. Tem uma série de questões que vêm junto com essa valorização imobiliária, que expulsa a população cada vez mais para as periferias. Hoje a gente já vê Praia Grande entrando em Mongaguá, por exemplo, o mercado imobiliário de Praia Grande já se espraiando para Mongaguá, fazendo uma pressão muito grande naquela parte mais a leste de Mongaguá. E, obviamente, todos os recursos ambientais, a biodiversidade e tal, tudo isso que é um grande valor, a grande riqueza desse litoral, na verdade, talvez até muito mais que o pré-sal, do ponto de vista longo prazo, a gente talvez perca. Então, acho que é muito importante o que a Ingrid estava falando, dessa grande propaganda em torno do pré-sal, de não poder questionar, de não poder nada, é a gente tentar botar nos debates, os pingos nos is, e ver o que é importante de fato para o Brasil, quais são os interesses nacionais que estão indo de jogo, curto, médio e longo prazo, não só hoje. Não apenas pensando na matriz energética, mas pensando na população que hoje lá vive, em toda a biodiversidade que existe naquela região, e todas as possibilidades. E aí, na verdade, esse é o meu último slide, eu vou tentar falar um pouco o que eu acho, tentar sair um pouco do debate mais, e tentar apresentar algumas soluções mais críticas, e tentar apresentar o... Porque o risco é muito grande, mas acho que tem caminhos, alguns caminhos que podem talvez não fazer com que isso seja o ideal, da forma com que se espera, mas minimizar alguns impactos, tentar fazer com que a coletividade se aproprie dessa riqueza também que vai ser gerada no lugar. Acho que o primeiro ponto, a Ingrid comentou, e é muito forte no litoral, essa história dos cursos tecnológicos, em torno do petróleo e gás, eu fiquei, quando a gente fez esse estudo, eu fiquei realmente muito até tocado com as pessoas que foram lá, fizeram o curso, e depois estavam em uma situação, tipo, eu fiz o curso, e não tem nem vaga disso, não tem nenhum lugar, nem existe, isso que eu aprendi, fui lá, me dediquei. Então, eu acho que, sinceramente, enquanto determinação de política pública, eu acho que não devia se apostar em nada na economia do petróleo e gás. A economia do petróleo e gás, o mercado vai dar conta de formar as pessoas, de fazer com que ela tenha, as pessoas se incluam nessa economia. Eu acho que, enquanto política pública, a gente deveria apostar na diversificação do desenvolvimento econômico daquela região, pensando na questão da biodiversidade, fazer a formação para esse tipo de atuação, e outras possíveis de serviço, eu não sou nenhum economista, sou nenhum especialista nisso, eu queria até ouvir aí o que vocês têm para dizer, mas me parece que é uma aposta equivocada, apostar principalmente essa visão cega, específica, de que é isso que vai resolver o problema de todo mundo, que é isso que vai empregar todo mundo na região. Estou terminando. Isso é um ponto. Então, quando eu trabalhar em questão de pensar a formação profissional, pensar em uma formação profissional ligada à demanda, como a Ingrid falou, e diversificada. Uma outra coisa fundamental é uma gestão regional. Não dá para deixar só na mão dos municípios, apesar da importância e centralidade dele no controle de ocupação do solo. E eu acho que a gente tem que fortalecer a gestão municipal, sim, mas deve haver, obviamente, um fortalecimento da Agen, das estruturas regionais de gestão que atuam no litoral, para que possa, por exemplo, trabalhar com essa, de alguma forma, combater essa desigualdade regional que existe lá hoje. Então, não dá para fazer com que Santos, Cubatão, hoje, recebam todas essas estruturas. E isso deve ter algum direcionamento, deve ter uma gestão regional, uma gestão com a criação de consórcios públicos, fazer com que as políticas públicas sejam compartilhadas entre os municípios, com que o Estado esteja, e o governo federal, obviamente, que é o indutor todo desse processo, deve ter um papel muito forte lá, deve fazer realmente uma gestão. porque, assim, eu acho que não tem muito segredo. É difícil, é complexo, mas é bastante claro para a maioria das pessoas o que precisa ser feito para que a gente possa, para que esses desafios do pré-sal e essa oportunidade se transformem em uma oportunidade e não se concretizem os riscos. É aumentar a capacidade de gestão, ter uma gestão regional, que o município tenha uma capacidade de gestão do seu território mais forte, mais premente, possa fazer a reserva de terra para a população de baixa renda, demarcar suas eis, ter um plano diretor discutido com a população. Outro ponto que eu acho que é fundamental é o aumento de capacidade de gestão das áreas protegidas. Então, assim, as receitas, elas são, a ideia é bastante simples, obviamente que a execução é bastante complexa. Uma ampliação da oferta dos serviços públicos e da qualidade desse serviço, tudo parece bastante simples, mas daí você concretizar isso envolve uma série de agentes, de pessoas que fazem essas questões que são responsáveis pelo território. E um outro ponto que eu acho fundamental é o processo de licenciamento. O processo de licenciamento dos grandes empreendimentos. Quem já participou de uma audiência pública, como cidadão, sabe o quão frustrante pode ser participar de uma audiência pública em que muitas vezes mil pessoas estão lá contra um projeto e o projeto de dia seguinte está aprovado. Isso é muito comum. Eu acho que tem alguns conflitos no processo de licenciamento. Por exemplo, o interessado é quem paga pelo estudo de impacto e contrata, não quem paga, mas é quem contrata e coordena basicamente a elaboração dos estudos de impacto. Acho que a gente precisa de um aperfeiçoamento desse instrumento no Brasil. A questão das competências, que também para mim não foram resolvidas pela Lei Complementar 140. Também gera bastante conflitos de interesse. Muitas vezes o próprio ente responsável pelo empreendimento é quem licencia o empreendimento. O caso do Rodoanel é um caso clássico, que é a Dersa, que é uma empresa de governo do Estado de São Paulo. Quem licenciou foi a própria CETESB. Então, acho que tem um conflito de interesse muito grande. Então, eu vejo que a receita não é muito complicada, é o aumento da capacidade de gestão, o fortalecimento da gestão municipal, ter uma gestão regional, que hoje em dia é quase que nula, muito pouco investimento se tem em uma gestão regional lá no litoral. E, obviamente, a democratização da gestão está aí, já está no meu tema, foi a primeira coisa que a Ingrid falou na fala dela, a necessidade de compartilhar o poder, de compartilhar o processo decisório com a população. Então, basicamente, era isso que eu queria falar e estou aberto para o debate aí. Obrigado. Obrigado.